Descubra as comidas que estragam a sua pele Cuidar da pele é fundamental para manter a aparência mais jovem e existem algumas comidas que tem o papel de fazer mal a sua pele e que você com certeza deseja evitar Nesse vídeo irei mostrar alguns alimentos que você deve evitar Comidas com cafeína A cafeína diminui a umidade do nosso corpo e seu consumo exagerado pode estimular a perda de minerais e vitaminas presentes no nosso organismo Além disso, também pode estimular algumas doenças e acelerar processos alérgicos Então se você quer uma pele melhor, evite o consumo exagerado desses tipos de alimentos Comidas com muito açúcar Os doces estão sempre em primeiro lugar nas listas de alimentos tóxicos para nossa pele Mesmo que a maioria das pessoas não resistam a uma boa fatia de torta ou barra de chocolate O abuso do açúcar afeta as ligações proteicas que atingem a elasticidade da nossa pele, tornando-a mais flácida Esse processo se chama plicação, que é considerado o envelhecimento celular Sendo uma reação da proteína com o carboidrato que torna as fibras de proteína inflexíveis e sem condições de serem renovadas E esse grande problema ainda pode ser potencializado com o excesso de exposição solar Bebidas alcoólicas O álcool em excesso compromete o nosso fígado que não consegue eliminar adequadamente as toxinas do nosso corpo além de causar a desidratação da nossa pele Isso pode acentuar a formação de rugas e torná-la sem brilho e vício Por mais que você goste de beber, vale diminuir drasticamente esse consumo E a título de curiosidade, essas toxinas que são acumuladas no nosso corpo são liberadas através da nossa pele quando suamos Ou seja, se você compromete esse processo de eliminação de toxinas no corpo pior para a sua pele Se você é uma pessoa que não está satisfeita com o seu corpo atual e busca melhorias na sua qualidade de vida Não deixe de conhecer o Lift Detox Caps que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento Promovendo melhorias na sua saúde Queimando gordura localizada Acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente Além de outros benefícios Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado As frituras As frituras acentuam a oleosidade da pele e proporcionam maior incidência de acne além de ampliar os riscos cardiovasculares Esses tipos de alimento fazem mal não somente para a nossa pele mas a todo o nosso corpo e por isso você deve evitá-los Carne vermelha, partes gordas Os cortes com muita gordura devem ser evitados uma vez que podem gerar muitos radicais livres que detonam as células saudáveis do nosso corpo e inibem a produção do colágeno que é uma proteína muito importante que mantém a nossa pele mais firme, mais jovem além de outras funções em todo o nosso organismo Se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu like Até a próxima!